Cada vez que ouço falar em boiada ou das comitivas de transporte bruto O meu pensamento volta no estradão, de longe a pionada gritando eu escuto Sei que sou mais um entre mil boiadeiros, porém nessa lida foi absoluto Mameava uma rei sem ter dificuldade, foi um professor na velha faculdade Presta a profissão que se cobriu de luto Vale do Rio Grande, o passado é de glória Cantada em poesia e falada em sonetos Do café goiano, do som da viola Pra ser mais exato, falo de barretos Tropas descansando lá no corredor Das modas trovadas em mingos duetos Chegava na frente cargueiro e madrinha Trazendo cachaça, jabá e farinha Pra queimar do alho acendia os gravetos Hoje sou um velho peão estradeiro Que já atravessou um grande centenário Montado num burro manso e machador O tempo traçou o meu itinerário A poeira vermelha e o sol argente Me acompanharam num belo cenário Língulos de piranha frio e chuva forte O vento de agosto e a sombra da morte Só abrilhantaram o meu relicário Aqui na plateia dessa arquibancada Um peão sem laço, espora em gibão A palde de pé grandes profissionais Que enfrenta o lombo de um bravo pagão Depende do pulo e da gine de ar Pra ouvir a galera gritar de emoção Espora batida no peso da idade Também faz meu peito vibrar de saltar Dentro da arena do meu coração Meu Brasil, põe adeus Sou você, sou a sua memória Sou peão, centenário Sou caboclo, sou parte da história Sou peão, centenário Ainda mais não tem mais Ainda mais não tem mais Ainda mais não tem mais Obrigado.